Mas eu vou deixar para o Jean e para as companheiras que subiram lá O secretário atendeu a comissão Eu vou deixar que o Jean e o pessoal da comissão Coloquem para vocês, porque só vocês é que sabem A luta e a importância do que vocês estão fazendo aqui Então, ninguém melhor que vocês para expressar isso Para esse grupo extraordinário de luta Do que o Jean e o pessoal da comissão Vamos lá, companheira Boa noite, galera! Como sempre, agradecendo o Cedinho Agradecendo todos vocês Saímos com notícias boas Pensando da forma como nós saímos sexta-feira passada O Daniel começou com a gente Como sempre, gente boa, como a gente fala na nossa linguagem O secretário chegou logo após E foi complementando todas as informações Eu vou começar Nós fizemos uma pauta Agora a gente vai de baixo para cima Para ir sinalizando tudo Primeiro Ele deixou Dito para a gente Que essa PL 68 Não vai interferir na nossa chamada Mas, semana que vem, assim que o Cedinho nos informar Nós teremos que comparecer no viaduto Jacareí Para brigar lá em cima disso Para brigar lá em cima disso Fazer a nossa pressão de frente Então, questionamos a questão Por que não na terça-feira? Porque vai sair para a mesa do prefeito Se ele assinar terça-feira, na quarta sai Então, nós pedimos esse prazo para eles Até sábado Não vai ultrapassar isso Certo, companheiros? Nós temos aí Saiu a chamada dos 305 Houve a escolha Logo em seguida nós vamos ter a chamada dos faltosos Então, vai ser feito isso daí Tudo bem? Em relação aos 305 E assim, uma coisa bem interessante Vai sair a chamada dos 305 E eles vão apressar o tempo para o exame Para a nomeação e posse Como aconteceu com o Fundo 2 Eu dei até um exemplo Uma amiga minha escolheu terça passada Sexta que vem ela já vai para o exame médico Como a nomeação saiu ontem Ela já pode assumir Assim que publicar E está tudo ok com a feriça dela Então, eles também querem fazer esse adiantamento para a gente Porque a rede necessita desses 305, ok? Tranquilos 305? Oi? Então, vamos lá Questionamos a previsão orçamentária para o ano de 2020 Com solicitação da rede direta Eles passaram para a gente a lei orçamentária Que é 2876-2877 Que vai ter um aumento De 57 milhões para 73 milhões Com gastos na educação Mas de um modo geral Atendendo todos Eles já estão marcando a reunião Para a consolidação Com a Secretaria da Fazenda Para que a gente tenha aí o outro cronograma Então, nós teremos uma reunião No dia 25 de outubro A comissão Que aí a gente vai ter o número de processo E a quantidade de vagas Ok? Para o cronograma, é isso que eu estou falando? Oi? Isso, para este ano Aquela diferença que foi respondida ao Ministério Público Que dá em torno de 544 Totalizando os 800 e tralalá Foi o que nós pedimos E a intenção deles Os 849 para este ano Nós cobramos a questão De apresentar o planejamento das aferições O secretário adjunto, Daniel Ele nos respondeu Que atualmente tem 228 aferidos E que estes aferidos Cobrem os 305 Mais o salto da diferença aí Negociação com a gestão Para que não saia algo picado Como foi com a gente Então, saia já essa chamada dos 544 E aquela que foi respondida Para o Ministério Público para 2020 Que no final do ano Também saia Para que a gente já tenha um número maior E depois só um escalonamento A ideia também é de que Como foi feito no Fundo 1 e Fundo 2 Tenhamos também aquele pedido Aquela autorização Que mesmo que o nosso concurso seja vencido Esteja vencido Possa continuar chamando Então a gente tem essa garantia dita por eles E aí nós retornamos aqui dia 25 A comissão com o Cedinho Para que a gente tenha esse cronograma Das culturas aí A gente tem essa questão de novo E vamos comparecer A colega lembrou Para que surja o novo número do processo 244 Primeiro tem que findar este dos 305 Findou Chamou Saiu a nossa chamada E eles já podem abrir este outro Por isso que eles pediram este prazo Até 25 E o filho que ela mais gostava Não, dos 305 20% Dá 61 convocados Aí você tira dos 228 228 menos 61 O que sobrar Dá pra essa chamada dos 544 Segundo o Daniel Entendeu? Então o jantar vai ter uma previsão de confesso Entendeu? Dá, dá para os 849 Então, dia 25 a gente retorna aqui A ideia é que já tenha este documento 25 de outubro Às 18 horas novamente O que a gente precisa mobilizar Em relação ao comparecimento Porque veja só 135 responderam que viriam hoje pra cá E nós não temos isso A gente precisa ampliar, aumentar esse número A gente foi pras redes sociais Chamamos Só que assim Quem está na rede social Tem que tirar a bunda do sofá Pra quem vai entrar agora Quem vai entrar agora Dentro dos 305 O dia que sair lá Que a gente tem que ir lá na audiência Seja qual for o nome lá Tem que comparecer Não é porque está dentro do 305 Que nós vamos parar Tem que estar perdido A gente agradece A nossa companheira Rosa Que fez esse saliental Isso fez uma diferença aqui Uma diferença lá dentro Então a gente precisa trabalhar Então a gente precisa trabalhar Com isso aí Tá Quer trabalhar um pouco, meu querido E eu Agradece aí Vocês estão de parabéns Organizados Eu acho que toda a vitória Que vocês estão tendo É porque vocês estão organizados E é importante olhar É mesmo que atinja esse número A gente tem que continuar Tem uma coisa que eles sinalizaram Que é uma esperança A gente nunca pode dizer Vai ser O secretário usou muito Essa frase Eu estou lutando Eu estou empenhado Eu também Mas ele falou Que os céus Os 12 céus Que estão sendo construídos Será da educação infantil O céu não terá É fundamental Terá só a educação infantil Peis e peifes E mais três cemês Fora os 12 céus Que também será inaugurado Ainda esse ano Dois céus esse ano E mais Dez para junho De 2020 E as três cemês Ainda Está para ser inaugurado Ainda esse ano Não é, gente? O céu não entrega Para a rede parceira Não Ele prometeu Que será na rede direta Mas ele finalizou Bem, vocês precisam Ir para as audiências Nós precisamos Estar unificados Né? Professores Sindicatos E a luta Na Câmara Na Secretaria E falar a mesma língua É porque tem algumas pessoas Que muitas vezes Quando vê que a luta Está tendo sucesso Entra no meio E tem algumas pessoas Que não compreendem E vai atrás Isso mela Alguns processos Isso mela Alguns avanços Nós temos que estar Antenados O fato dele dizer Que todos Serão na rede direta E que nós Podemos Ficar um pouco Tranquilos Não muito Teremos que ir para a Câmara Por relação ao 68 Porque a rede direta Irá continuar Isso não significa Que nós não temos Que nos unir E continuar lutando Sempre vai haver luta E sempre vai haver Pessoa Para melar Para falar contra Para ajudar A terceirizar A tirar da rede Nós deixamos Nós deixamos muito Claro para o secretário Que não é A tola E não é fácil Que um professor Desse Chega com essa Formação Num concurso Que equivale A uma FUVEST Para chegar até aqui Nós temos certeza Que não foi fácil Para nenhum de vocês E não foi fácil Para nenhum de nós Que estamos na rede Trazer a educação infantil No público E com a qualidade Que se tem Então companheiros Vamos continuar De mão dadas O CDI está Com as portas abertas A todos vocês A companheira Corvette Não está aqui hoje Mas ela é A nossa presidente Ela é a pessoa Guerreira de luta Beijo com a meta E que seja Contente No público E de qualidade A legislação É da autoria dela Nós temos que ser Gratos a Deus E a tudo isso Que nós temos Muito obrigado A todos vocês Parabéns Vocês são gritos Parabéns